Agora, e boas pessoal, daqui a quem fala o JKP3, daqui a quem fala o DRS Rodrigo Seja muito bem vindo a mais uma live pessoal Estou aqui a jogar com os meus amigos Tá certo? Ele, 30 Estou aqui com um Tem um, tem um, tem um, tem um Two more, tem outro Pra ter um bora 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 4-2 bora pessoal toda a gente joga bem aqui o que é que está a esperar o menino está a ser shield o menino está a ser shield 3 Roteiro Mandou-me 200 Deixa, deixa Deixa-me, deixa-me 50 100 Não morre Vamos lá, vamos lá Só jogar a sério Também, ó Dani, bora Não vou olhar aqui Não é nada Ai 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 Trás Isso é novo Eu também Eu tô novo de vida O que? Por que ele entrou? Ah, já fez o técnico Eu tô mais ou menos Ai Ai, mas estamos tão novos Mas não aquece Ai E eu? Não Não Esquece, caraças Vá lá 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 Estou com o cara Já estou Não pode mudar Oh, mano Estou tão... Desculpa Rodrigo Começaste a live e começamos logo a perder. Pois foi, só estão bem. Abaçam os dois juntinhos. Cuidado por gel 2. Tomou? O Dani, dá-me sempre um 180. Toma, 100. Estão mirando. Estão mirando. Preciso de ajuda. Estava a pessoa o coisa. Está aqui. Toma. O que é? Como é que ele construiu? Morri. O que é? Como é que ele construiu? Morri. O que é? É o Sebastião. Eu sei. Ele está na equipa deles. Está bem? Acabou. Sebastião, não falo. Estava a ver que não ia haver nenhuma partida aí quando acertasse uma bala. De jeito. Agora vai ser a começar. A começar agora. Começou de vez. Agora vai ser de vez. Mano, eles vão lançar o que eu sei. De 40 e depois. Mano. Tem. Estão os dois. Morra. Tem? Tem no Rodrigo. Estão os dois a soro. Olha o Rodrigo. Está bem a soro. Está bem. Ok. Mate-as-te? Mate-as? Mate-as-te. Uuuu, Donnie! Mata-o! O que é isso? Nesse mapa Pessoal, deixa a gente dar o like se ainda não meteram Oh Donnie, tu faldas Falta Estou a mandar Calma, calma, calma Pessoal Pucas duas Estou virando Tentas é não rodreiro Os seus sonhos comigo Filipe O Minando do Açor O Minando do Açor Deixa-me correr O Minando tem dois peixes Atrás Filipe Tá, já foi Desculpa Não acerta Opa, vamos correr, vai dar mal Este é o nosso Este é o nosso Caraca Este é o nosso Não se chama daqui Isto não está com vocês Não dá não Aí estás a assistir Os dois logo tomam Eu vou construir Ele vai passar tudo Não, não dá não Fas-se Fas-se, deixa-me Fas-se Fas-se Manchor Fas-se Fas-se Eu acho que vocês não me apresentam Não me apresentam Eu não estou morto Não estou conseguindo Não estou conseguindo Olha, queres o que? Usamos o mágico Vem para o Dany Ai, caralho Eu tenho 3, Dany O Dany está muito suave O Dany está suave Está com os dois Dois Não, mano Porquê? Obrigado Vamos ver o que ele estava ali Tem ti Vem, tum Frau Alfredo Não,owej rico Ao ditado Vamos jogar o C1 Vamos jogar do C2 Não é? Isto é dele Volta por aqui Ele é um anti-pum Puxa-pa Puxa-pa, puxa-pa Puxa-pa, puxa-pa Não dá Não dá Sem b-bugs, puxa-pa Sem b-bugs, puxa-pa Depois encerrem o jogo, o que é que é pra suster ao entrar? Ele não está usando O minuto está usando O minuto está usando 7, 7, 1 Estou vendo o Felipe Ah mano, puxa-pa Como é que eu não disparo? Não disparo Encerrem o jogo, o que é que eu posso só entrar? Ouviram, encerrem o jogo, o que é que eu posso só entrar? Ganhamos Ganhamos Vai para a nossa Para a nossa Sextião Oh muda para aqui, anda cá Sextião Anda cá Ele já está na bolsa Não, não está Não, ele está na nossa Eu tenho que mudar para aqui para todos Olha ali Valdir, anda cá Valdir 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 J Christopher Sextião Muda para a equipa 2 Anda cá Sergio Sergio 안녕하세요 ỡ Fogo ou se os jão vais vir aqui ou não? Olha muda para um Muda para um E agora eles mudam para dois Muda para dois Feato Tô FU 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 Não, mano, eu tô... Tá, isso, por favor? Ele tá lá embaixo, por favor Você vai morrer, por favor? Não, não falta E aí 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 Eu vou te matar os dois Eu não estava a jogar também A minha tela ficou toda preta Juro que eu não consigo jogar, eu tive que ressurgir Vocês já começaram? Estou que eu ainda estou, ah, já está, aleluia Vocês estão, anda, anda pedir para ajuda Juro que eu estou, agora estou mirando O mirando está muito sordo Ai, agora eu já não gosto Eu não tenho, eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Eu botei um Eu estou mirando Eu estou, está sordo Mas continua assim, bora Olha, agora não Eu sou técnica do mirando Eu já joguei Eu sou técnica do mirando Eu não faço isso Eu não dá para pegar Ah, tá Ui Não, ui Tá bem, fogo, desculpa Fogo outra vez Ah Bora, Sebastião Sebastião Aponta para algum Se há um, aponta para algum Eu vou para baixo Ok Ok Ah, mas espera para ali Ah, se é para ali Não é para isso Não é para isso Ah, espera, espera Estou mal na mira Calma-te Calma-te Não tem balas 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 Fiquei sem... Eu pensava que eu tinha recarregado a DM4 Estava mesmo Eu fico aí com 0 balas Agora DM4 Bora É assim Bora É... 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 Isso que façam também Nós não conseguimos Através-te ela Não O... Olha, o Dani consegue Da... 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 Não Não Oh, mano Vocês não vão spamar Queijo Não consegui Ah, mas o Rodrigo Moro a seleção Então, lá vão spamar Olha, olha, olha 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 O Dani está... Ajuda Rodrigo, por favor Ajuda Ajuda Ai, eu pensava... Ai, eu pensava que era para ajudar Ajuda Ajuda Estou morto Ou não Ai, estou dormida Estou dormida, estou dormida Estou dormida Estou com o Dani Estou com o Dani A parede é minha 30 Está suor, está suor Olha, eu fiquei um... Eu fiquei outra vez a mão de vida Foi não Sou pro, mano Isto é... A mão de vida É, nunca desistiu Bora Estão a ver? Isto é um exemplo Consegui matar o Dani Andar E deixar a suor O Dani vai fazer aquela tática Alguém Vamos focar sempre num diferente Não pode ser bem diferente Vamos carregar-se sempre na biblioteca Vamos carregar-se sempre na biblioteca Bora Aqui Ideias Ess y'espo Essa é onde, para Não! Que coisa não Adem Kkkkkkkkkkkkk updated Ali está sure Kkkkkkkkkkkkkkkk-kkkkkkkkkkkole não dá certo não eu vou contigo ai está surta ai um matei um ai está surta 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 falta anda vai lá vai 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 surtião dispara dispara então fogo surtião porra clica pum 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 sempre a disparar ainda ficar a espera fica a parada fica sempre fica sempre a mexer nunca pares vamos fazer isso ui ui i não estamos vamos está esta está está i Matei ele Que L2! Jesus! Mano! Não é o L2 Miranda está sem shield WTF? Porra o Miranda agora é o Coisa Não consigo Cadê que ele? Olha aí! Mano este jogo é todo mundo mal Eu faço a cura Miranda já está a fotexar Vai ganhar Assim vais ver Vai que vai ser fotexar no spam Ai se ele te ganha eu gosto tanto Toma! Toma lá! Tão certo de morrer-te! Termina! 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 Pois onde é que ele dá? Pronto! Está aí embaixo! Está aí embaixo! Está aí eu quero viver! Puta! Ai se eu der ganho eu vou... O Miranda a dançar já a festejar Toma lá! Toma lá a dançar! Oh Miranda! Oh Miranda! A festejar-te a dançar morre-te! A festejar-te sede mais! Sabe como é que é? E porquê que sou só eu? O que é 3 metros de 0, Rodrigo? Que ele está a me spam! Ah! Deve! Oh putz! Go go! Em baixo! Em baixo! Em baixo está o Miranda! Não dá! Vamos lá! Não dá tudo mau! Onde ele está? Mais bastião! Fácil! Fácil! Matou! Matou! Fácil! 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 Anda aqui, anda aí. Está comigo? Tomou. Miram para cá fora. Mas não miram para um cagado. Ah, nunca vi cagado por moelo. E eu estou a segurar. Cagado. Tem dois peixes para o Didi. Não sei. Toma. O Sebastião faz muita coisa. Por acaso. Morro logo. Se vocês não ficarem parados à frente dele, é muito fácil matar. Olha. Até vos dá vida, dá-vos peixes, dá-vos vinhos e ainda estão a... Spam-me. Sebastião. Coeta. Vamos, um. Joeste. Onde? 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 Eu não tenho minis. Minis. Eu tenho minis. Ele passa tudo vani caras. Eu estou todo andando burro. o mar não foi por todo lado olha só tion mas mas não foi disparado a noção a noção sempre a disparar sempre a disparar Oh não! Vocês querem scot-es? As duas vão-me scot-es. Eu não quero. Vocês estão a outra. E vão ficar sempre aqui no criativo. Um bocadinho. Já vai ficar um bocadinho. A 10 é pouco. Vão até a 20. Não, 15. Ok. Eu vou me dar um shield, a Miranda. Ainda não estou a minha. Estou a minha. Estou a minha. Estou a minha. Está indo com Dani. Vai no Dani. O Dani está absurdo. Vai lá. Que boa. Piquex, 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 piquex. Piquex, piquex, piquex. Piquex, piquex. Tô me... Tô me... Tô! Minha susta não tenho muita assistências! Fooooora... Fooooora... Eu fui a cat. Quanto é que vai? Como é que está a ganhar? E estamos a dar nova! Spam! Ok! Estou aqui com luz! Aqui! Aqui! Boa! Vamos lá! A menina deu o maior laser que ele podia dar! Está aqui! Está aqui! Vamos lá! Posso te dar uma? Posso te dar uma? Não matou! Não! Mataste os dois! Matou os dois! Matou! Espera! Felipe! Eu estou sem 16 FPS! Estás! Estou! A menina deve estar para aí a 300 Para quanto é que estás Miranda? 30? 1! 1! 3! 3! Mais 33! Mais 33! Está sem vir de Miranda! o que é isso é uma coisa ah não não tem até o que eu mando dizer que é dois a música o nome é que faz praticamente tudo é já já estamos em 11 Ah não, eu estou sem 120 fps Não é por nada, mas estás em live Não é por nada, mas estás em live Não é por nada Não é por nada Não é por nada Não é por nada Dê-me a Sebastião Ajudou-me a Sebastião Boa O quê? Miranda está muito surto Bota a Miranda Bota a Miranda Bota a espada 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 A minha espada Anda-se cá Spama, spama Está a cortar-me com o corpo Cuidado a vocês tiam Caramba Está aí, onde é ele? Está aí em cima Está aí em cima Está aqui em baixo Ele está aqui em baixo Ele foi buscar a vida a nós Estou a orna Estou a orna Estou a orna Estou a orna Ele só se preocupa com a skill Oh, ffff Nós estamos desingados Ele está ruim Ele tem um baio de peixe Nós temos um baio de peixe Eu tenho um baio de peixe Eu tenho três também Está aí Está aí Está aí Está aí Está aí Está aí Mãe E aí 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 Vamos lá os palcos que querem Sustião vai pegar na m4 Sustião vai pegar na m4 e vai sempre disparar sempre tá vocês vão gastar o seu material todo não construis nem entra vamos 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 Gostei só Sustião vai agora Ui doido doido que estou a levar e vai Sustião vai Atriz lotou toda Miranda mais 33 Estou a 3 vida É a lidar É a lidar É a lidar Ok, andas x1 O que? Eu não construio Queres-me x1? Calhamos O esquinte Quando acabar? Quando for o esquinte Tenho ali os cedinhos Eu não sei Este é o Rhino O eletro Depois E o branco É o Martin Lee Primeiro o que lá Primeiro o que lá Primeiro o que lá Está se enchendo 33 Porém 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 é minha Está comigo? Iiii, são os dois Obrigado a todos Matei um Matei o Dary Matei o Dary A função de ir É spam É spam É spam É spam É spam É spam num bal Queres ver? Atira Bora Sebastian Salta 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 Esta é a última ronda Esta é a última ronda O de Miranda já começou a ser 6 O de Miranda já começou a ser 6 Está sem shield o Dany Atira, 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 atira Atira, atira 33 da mirada Ah Mano Ai, faltava mais de ouro Batei uma coisa Ah, bem 10 a 5 Vamos sair Vamos sair Vamos sair X um com o Miranda agora Ah, não Ele já saiu A gente cai no Dary E ele saiu o Miranda já E o Dany também Não era ele que queria a bichisão A gente cai no Dary E ele saiu o Miranda já E o Dany também Não era ele que queria a bichisão Não era ele que queria a bichisão Ah Ou seja, não vai ter que sair Não tem ninguém para jogar Não Não tens? Não Deixa eu ver Afinal não vai sair nada Esquece Amigo Eles saíram O Miranda não vai sair, acho Vamos criativo A Alzheimer Meta ai Ame Ame Hum Ah Ele é Não queres bichisão? Ai não Acredito não Scotch Não és tu lider É o Felipe Eu não quero ser lider Queres ser líder? Queres Habb Bora lá é esse cara é minha é esse cara é muito distante o que é esse cara? quem é esse? é a praia era essa por uma vez eu me entendo ases eu me entendo eu não tava eu não tava eu não era né eu tô eu tô eu tô eu tô Passe bestião Esperai, Rodrigo, eu vou assistir a tua mão Vai lá, deixas a like Debes que eu comentei Não Abri volta o verão, acho Se quiserem Tá bem, tá bem Vamos, vamos Meio comandinho azul das babies Vão para esta casa É a babia Aqui tem barro para eles Ficas fruto no minuto Ou nem, nem isso No minuto No minuto Quatro pessoas Há vendo a live de Miranda Só eu Rodrigo, Miranda e mais cara De mim Um 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 E aí precisas precisas ai 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 eu queria ela mas não está a precisar ir buscar ela eu levo-te Terega onde é que estás? estou aqui está aqui o gajo comigo? ou acho que é bote? vou matar o caminho de pistolinho deixa esta uma da surda só lhe manda um tiro felipe e não sabia só rio o gajo era mesmo bote zito eu sei que era manda tipo um tiro e o gajo morreu bote eu vou dizer o gajo é meu e eu me deixei lá mas eu pensava que ele estava ainda a cagazinha a frente não sabia que estava não sabia que estava eu vi a gajo e pensava que não era o que estava a dizer Lurico olha a CMG eu quero Terega está aqui em cima a CMG humm quer dizer mesmo que vai dormir? quero vai 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 não é não é de nada eu quase sou uma ideia eu dou 100 milídeum eu dou 100 milídeum esta é mas não é mais mais mas não é mais olha aqui olha não é mais não é mais eu já o gajo eu já apanhei eu já não é mais não é mais eu acho que eu estou a tática eu estou a tática Eu tinha aquela branca mas só tinha nenhuma pampo Sebastião toma isto Já estou full madeira Pessoal eu estou a fazer isto que é só para completar uma missão O que? Acertei em pontos vagos e acertei em pontos Ah já fiz É uma missão diária Ah ok What the fuck Mas já não houve no passo de batalha Acho que sim Já o outro lança Parece que acaba Bah o que é que trazes para mim? É Eu tenho um mini para o Sebastião Sebastião Estou com 15 Wtf 22 Como? Sebastião toma isto Acertei devagar Pessoal digam ai Acertei muitos mais que acertem pontos fracos Acho eu Temos uma mini para aама Bózino o que é que trazes? Bózino! Aca escrevi mal Fácil Estou aqui dentro de into pão Escrevi Picho foi Escrevi Não Foi foi Escrevi Picho foi 해압�������������� É o que dá para escrever muito rápido Vem para a zona Vem Morro de todos os seus diabos E apresenta as manhã ou caraças Uma seixão Em vez de me sair o Mavis Sniper De cima esta coisa Não Calma que tenho aqui helicóptero O que é? Tenho aqui helicóptero eu Ai, dá-me isso É o Mavis Sniper? É sério? É o que é? Também eu Olha, pelo menos só encontrei uma Não tem helicóptero? Pois Era o que eu estava a dizer? Peraí, deixa-me só ouvir nesta aula Tem aqui um bigo aqui nesta casa Olha, anda logo, pá Eu tenho 3 medikits Eu tenho 3 medikits Eu vou-me para lá andar Olha, tenho ali Tenho aqui um bigo nesta casa Eu estou a levar 3 Eu só quero que parei Pensa que você vai levar um Não pode saltar Esquece Eu quero esse bigo Eu não quero... F*** Então anda aqui Eu quero levar várias coisas Vai, anda, buscá-la aqui Para Deus, espera por mim Para Deus, espera por nós Ah, eu não vou correr para a Storm, caralho Olhem para a minha vida Eu tenho um medikits E eu tenho 5 minis Muito F*** Ele tem... Uma folena Eu acho que tem para aqui E ela O que é que é isso? Agora vai ficar assim O que é que ele luteou? Ele luteou Ou tu já estou a luteires? Ele luteou Ele luteou Ele lhe 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 Deixa-me só desforçar Vou-me desforçar É, vou matar os brutos Do grupo Me acertou-me Toma Oh, quem é que me está a acertar? Eres tu? O que é que me está a acertar? O que é que me está a acertar? Já está a acertar a saúde Está aqui o Midas comigo Não tem Midas Agora eu tenho o Sniper Tem que ir cortando o Cosme Ah, gajo com o Sustião Está Sustião, bora o Sustião Vamos lá, minha mãe Calma, opa Eu tenho uma Sniper Eu não consigo mexer nas armas É gajo Já, para eu morrer Não, não, não Está aqui o Sustião Está aqui o Sustião Estou tomando o Sustião Calma Vamos ao copo Oh Felipe, estás maluco, pô Oh, pô Precisa-me desmissar Olha Está aqui, está aqui Matei um Matei um Boa Matei outro Tem que ir comigo Tem que ir comigo Ajuda, ajuda Ajuda Eu dei outro Eu estou com tigre Não, vou morrer, ajuda Não, vou morrer, ajuda Cortando o Sustião Ou houve um cartão de Sustião Ah, o arco é meu Deixa mais Posso ficar com o Rocket, não? Dá-me Rocket Olha, vamos Vamos buscar o cartão de Sustião O cartão de Sustião O cartão de Sustião O cartão de Sustião Eu apanhei, já apanhei Olha, vamos ao cofre Vamos ao cofre Já tenho Vamos destruir Eu vou destruir as máquinas O que é Miranda? Tu és mamar uma Ai ai Miranda Quem era bom pensar? Tem ali mais máquinas Calma Sustião Calma Não sei Eu estou no cofre Não sei de nada Ei, oh Felipe Eu aqui que matei todos Matei os cofre de todos E se que eu é do Açor Não tive nada Eu matei uma Eu matei as outras 3 Já apanhamos O cartão de Sustião Eu tenho todos os cofre de todos Eu tenho todos os cofre de todos Não, não podemos Vamos reviver isso Chiu Churtudos Ei, eu quero dar uma Ei, oh Felipe Ei, oh Felipe Já tens armadumidas Tens o arco Após dois Olha Eu nunca fiquei na ave com dois Matados alguém Bora, bora, bora Ei, esse é meu Aqui, aqui, aqui Vamos, vamos, por aqui Por aqui Por aqui Acho que a Sustião Não podemos reviver aqui Eu vou buscar o outro E está aqui também Vira para lá Vira para lá Vira para lá Que eu quero portar Isso Não consigo matar Pula O que é? Não consigo matar Não, não Não, não Vamos salvar Vamos salvar Vamos salvar Vamos salvar Tem aqui uma fogueira Eu vou usá-la 150 Desculpa 150 Desculpa 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 A sério Peço-me desculpa Deixa-me para o Sustião Ok Vai Não apanhe Que possa estar também Alguém tem palas de roca? Tem que eu não tenho Aqui tudo Oh, não vou mirar Tens ai 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 O que é isso? Cura! 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 Ando a Cobra! 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 I voor het demen! I voor het. Calma! I voor het. I voor het. I voor het. não deixa o livro dá-me por favor preciso minis mas não me cura a sugestão ó cura cura os minis os minis vocês vão deixar sem gm4 eu dou tem um 4 aqui só tem dois tenta ver no quarto aí é só precisar de quatro para são o nome da onda aí é de 4 a nossa sessão as balas de m4 calma filipo daquilo 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 é eu tirei um chute a mim próprio porra são burra dá-me ai as balas, só tenho 70 eu dou-te de balas da CMGA eu tenho um ped caraco, obrigado oh se tem um rocket é meu oh se tem 8 de chaves ai agora não vou poder curar só como aqui se faz que há um porra se anda pra cá, se anda pra cá olha esqueçam pá, corre corre, corre, corre usei lansped eu não usei se não esquece, corre anda, corre só corre vocês estão ai miranda, foste por ai ah, eu também não percebi o que é essa miranda oh se não, não meia as complicarias anda atrás de mim vou buscar o corpão, aqui aqui há alguma coisa para nos curarmos olha aqui gajos e há de paraquedas venha vai a cura vem tem que tirar bem as curas são nós contra esses vamos ganhar oh se bastion eu tenho peixe para ti toma vou com minis oh se bastion oh se bastion não mataste não calma aqui mano não somos nós contra o 1 easy onde chegais badassor? ganhamos ganhamos e obrigados tchau fui o meu fui o meu o teu o que ó para fazer o bad estou a fazer ai já bug está fixe já fiz ai o motor a andar para a direita para as eu já estou por que eu esta o motor a andar para a direita eu esta esta a bunda vida não me fui para baixo eu sei tu a andar para a direita para as mato Organization quem é a dina glopper? e eu eu é o direito Um Não Aqui está baixo O vinho está destruído Pronto, Rodrigo Rodrigo Pronto Foi tudo disparado Cheguei ao máximo Ai não, ai oh Filipe estás a brincar Eu vou ter aqui Chau Miranda Chau Boa Também está boa Ah Rodrigo, quantas vitórias tens a secar? Buetes Tem que ter aí uma Ah deixa eu ver se por causa do lugar estava O lugar tinha a secar mítica Sim Olha, eu vou usar o Lensped Ai não Diz-me quantas vitórias tens Calma Tens quantas? Mas tens para aí quantas? Eu tenho para aí cinquenta e dez Ou mais Eu a todo tenho Nem cem vitórias tenho A secar te saber Eu tenho Eu tenho Eu tenho para aí trinta Duplas Eu tenho dezenove O esquadrão tem cinquenta e cinco Joguei-me muito Joguei-me muito Eu tenho dezenove Eu fiz dez Eu fiz dez Contando com a de Wind que eu fiz em casa do Afonso Ah não Eu fiz três Não, eu fiz Não, espera Eu fiz dez Por causa da Wind Não, eu fiz quatorze Olha Eu fiz quatorze Eu fiz quatorze Os gays tiraram-me duas Wind Eu tiraram-me duas Wind Eu também não gosto Eu também não gosto Tenho dez a solo Olha Tenho dez a solo Tenho vinte e nove a dupla E tenho sessenta e uma as quatro Eu sei Mas a vitória ainda não contou Eu tenho E é Eu tenho doze a solo Isto mora a Então que eu tenho que as apostar assim Eu tenho doze a solo Dezenove a dupla E tiraram-me para aí umas Umas Cinco ou seis Há duplas E em esquadrão eu tenho 55 e também me roubaram para aí umas dez A mim também me tiraram boés Oh putz Que noite Roubaram boés Coisas A squad principalmente Eu acho que me roubaram uma picareta Deixa eu ver se ela está aqui Hummm Não está aqui está A tua antiga de picareta está aqui olha Vou ver Olha Eu acho que eu tenho E há E há É da cinco Deixa eu ver É da cinco É da cinco Tu tens Ah é essa Ah é essa Não me lembro desse Eu esperei Eu esperei que eu vou a casa banho Meto duplas Eu também Meto duplas Meto duplas Eu também Eu também vou ter aqui Eu vou ter aqui da casa banho Eu esperei Eu esperei Eu também estou... Eu acusei Eu também estou fluorando Euわかto Eu também estou me lembro Eu vou teraliço Eu também estou Atrás Quoique Quando estou Eu também estou Eu também estou Mudando Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Mais droga. Bom. Quebra gelo fica bem troca. Já vi isso. Opa. 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 Não fizeste nada. Eu fui xixi. Estás nas causas? Não fizeste nada. Sou mentiroso. Opa. 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 Vai me ter a carregar imediatamente e não jogas até isso ter 50%. 50%. 50%. Sim 50%. Portanto isto acabou logo. Opa. 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 É. Opa. 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 A mérito. Opa. Opa. para acabar o que o valor vai me trazer só isso é o mesmo g branca e m4 m4 ver se não larguei em quatro vezes sem querer e eu tenho aquela eu sempre é o lugar é um quadro verde e não consegui apanhá-la rápido sabe olha fogo para a nossa companhia é uma ameaça gaja aqui gaja aqui gaja aqui Muita soa! Muita soa! Ajuda-me! Ajuda-me! Fica-te a agachar e... Ai! Badalhoca! Eu tinha a matar este gajo numa boa, bro! Eu tinha a matar este gajo numa boa Ajuda-me! O que é o meu burro? Era ele matar! Quantos vídeos tens? Sei lá Eu tenho 38 Tchau 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 Quase para onde? Não, já sabia que ia fazer isso Vamos lá, vai dar top Mas nós morremos sempre Vamos lá, vamos lá E vai vir para da Grécia Vai A por aí não vem ninguém Vamos lá Já vi uma dupla Duas, três, quatro Uma dupla aqui Aborrece um comediante Como é que vai vir? Para o litoral não achas O que? Saiu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu tinha aqui um glaupe Eu tinha aqui um glaupe Vamos só aqui Vou tomar um glaupe Vai a cura Vou lá para o médico Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não Ai 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 mas ficou suero Posso ficar com o Roca Se não tivéssem aqui dois gajos Eu tô no aerograus eles tão mesmo ai nesse andar não sei afoja afasta-te oh espero que eu vou lhe fazer uma emboscada pessoal 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 eu acho que é melhor subir espero que tu ia ser 4 olha aqui os c4 olha ai vou pô os meus botes matei um este aqui ta muito soro um midas um tiro matei vem vem ui eles tinham eles tinham um tactical roxa rocket cagados vamos mas veja me buscar ai fogo tanto com roxa rocket isto aqui só só dizem nos comentários se dizem é sorte em rocket não matar matar não que eu não matava acertar pronto peixinhos aqui ganhos aqui ganhos tem aqui dois para peixinhos já todas as coisas de sombra e 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 opa e nem e 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 Ai que mamãe de desfiado Este arbusto Olha aqui minis Que sortudo E eu também tenho os cildões Tens Não é isso? Não é isso que eu apanhei Ah o gay só tens 1 Não tenho 2 E do tipo o outro? E agora apareceu um lava Ah Minha moto não queres dar um bocadinho material? Ah ok Eu também tenho um pouco É que eu estou 190 Agora estou a partir pedra E zero de tal Tens mais de comadeira Tens mais de comadeira Espera Toma Agora tenho que ter muito Divide-te Agora estou com 200 168 Agora tenho que pagar Vamos com cartões Coisas Coisa Aí tens cana de pesca Depois Eu estava a pensar em ficar com rocket Mas era só gastar balas Balas que são bem precisas E não vinha nada Vinha de peixinhos mas Oh Ascending dois Um ta com oisk Homem vai a cura já aqui Ai eu queria balançar o rocket Paulo o que é que traz pra mim? Vou chegar além da área? É um quarto de azul se quiser Miris Quero dar-me com a outra zona Já apanhei Balas de rocket Balançamos aqui baixo Dilicóptero Dilicóptero Olha as balas de rocket aqui do nada É das mãos Vamos ver Tem quatro Eu tenho uma Que é da arma A arma E outra que tu me deste Então toma Eu fico com quatro Eu to ao todo com quatro E tu ao todo também estas com quatro Vamos aqui Vamos aqui este drop Epá ta aqui fight Queres dividir teu material todo de novo? Bora eu vou dividir aqui desta arma Eu dividi Estava perto Ah Eu esta aqui já Yep Matei um Ajuda Ela tem esse cara que esta comigo Eu tomei do outro Eu tomei do outro Ajuda-me 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 Não termines Mada louco Anda que eu tenho bem a cura Eu tenho minis para ti Eles puseram lãs pedo Eu tomei do outro Eu tomei do outro Eu tomei do outro Se eu não fossem embora Tens minis? Não Aqui tem um loot O gaste ta... Vai me ver Onde é que ta o gaste que eu matei? Já o matei Onde é que ta? Não me perguntes Onde é que tu mandaste-lhe o rocket? Mandei para aqui Mais ou menos Eu acho que foi aqui Aglapper Caraco E eu posso mudar alguma coisa mítica? Ei! Posso salvar isto? Scar... O gaste é a tambor Eu pensava que era a Scar mítica Mas era a tambor Não E eu preciso teres material Eu não tenho Eu só to bom de pedra Mais nada Eu to 276 pedras Mais nada Eu to setecentos e um Setecentos e setecentos e um Eu vou dar aqui um bocado Obrigado Vamos ver aqui este drop Há aqui o lancho pad Ya, foi o gaste que pôs Não, não foi Está aqui outro Aquele... Ah, mas este aqui ele bate na árvore Já parti árvore Anda bora Bora aqui este drop Há aqui o lancho para farmar Tem ali gaste Há aqui mais um pad Cuidado Que matinhas? Uuuh Que matinhas? Que matinhas? Uuuh Uuuh Que matinhas? Tem minis? Não Não Ta quieta Vamo cova Ai Jesus, Rodrigo O que é que? E eu me mandei um rocket Ai que sorte Olha, compro a mim Só tem um rat bugou Que anda rat Cuidado Cuidado Que gostouis? Não tens a mandar-me aqui um rocket Vai pensar que eu também Foi que conseguem-me acertar Uuuuh Tem um outro pedo, queres bazar? Também eu Tem dois Anda Pes Tem dois Eu tenho duas peças Anda Eu destruímos o pé Mas eu meti o meu Olha, baixo por aqui Não me acertem Apanhas tu Apanhas tu Apanhas tu Apanhei, apanhei dois Tô isto Tens minis Nope Ok Aqui da minha deve ter alguma coisa Se quiseres uma secara tá aqui Apanhas tu Não, vou de algo Não vou de algo Olha, uma das 6p gigante ali De... Ah, já apanhei acho Ah, já apanhei Ah, já apanhei Ou não Vou lá Era minis aqui Era aqui uns minizinhos Olha, vou ter que tomar aqui Assim mesmo aqui o... Coelho E tens balas de rocket? Tenho três Eu tenho outro outro três também Apanhei tudo, caralho isto até Ai, caralho Oh Felipe Deixa ver se... Eu esqueço-me que que és tu que tens Opa És tu? Não Tá aqui, gajo O que é isto? 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 Era uma boa pasta? O que é isto? O que é isto aí? Ele quer fazer o bug? Ai não Eu tenho... Ou é que tem agora aqui? Ai, estou com medo Vamos ter que ir para safe Porque queres lá lá uns pé? E agora anda Não vamos ficar aqui, calma Eu já meti Anda por cá Eu estou aqui assim Cuidado com ta a lua é gajo Não, não é aqui, não é aqui Ok, afinal... Vamos fazer um boxe, boxe. Não, não atingem, Bob, por favor. Nós já estamos mal, sem cura. Queres uma vantagem? Olha aqui, gajo. Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. Ah, eras tu. Mas isto também é... Isto, eu divido a tua madeira. Eu vou dividir a minha. Eu tenho dois de madeira. Eu também tenho dois. Eu dividi tudo. Eu vou dividir a tua pedra. Eu vou dividir a tua ferro. Eu dividi-a. De pedra, eu estou 523. 3, ferro e... Escada! Não! Não! Anda para trás! Mano, eu vou ter de fugir, posso? Não! Oh, 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 oh! Eu dito a escada e vamos para trás disto. Mano, não dá para trás. Anda, cura, cura, cura. Os dois não estão. Os dois não estão. Ai, que susto. Eu vou ter de vazar. Anda aqui. Mete mais uma. Tens longe de pé? Pois, era o que eu queria. Tenho vandagens para ti. Ah, ainda bem. São três. Só preciso três. Só preciso três. Mano, porquê que foi? Porquê? Não. Olha mais uma scream. Olha o quanto é que faltam. Pois, era o que eu estava a dizer. Oh, 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 vamos subir. Não, vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. Cuidado atrás! Há de um gajo. Estamos aqui que vai dar bem. Cuidado, não fico esperado que eles ainda fazem aquilo. Eu... Oh, viste? Oh, sai. Felipe, sai. Esperai. Oh, vamos fazer aqui a nossa gajinha. Aqui descemos. E podemos ir para um dado de baixo. Sai, Felipe. Anda para cá, Felipe. Não vai ir para a minha beira. Esta é a nossa base. Depois é só fazer isto assim, olha. Ir. Ah, eu queria aquela curadora de vantagens. Aquela... Esta. Há aqui uma coisa. Há aqui minis. Tomou? Vem. Está soro? Morto? Venha! Não, 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 não. Tem aqui um big. Tem aqui minis. Que pacarado. Aqui também tem... Eu também tenho minis. E quatro baia curas. Oh, 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 leva estes minis. Eu tinha mais alguma coisa para mim. Ah, boa. Havia mais cuma. Oh, oh, onde te vou? I e também um. Oh, Felipe. Você pode romper o rocete? Um garstinho? Felipe? Felipe? Estava muito, só estava muito, só tenho duas Eu também tenho duas Cuidado Felipe Este cara já ajudou-nos, velho Ele foi a nossa salvação, ficamos de 16 em 100 Estou com a ideia cura Estou com a ideia cura Há aqui mais minis Atingi-se, atingi-se em 15? Comei laser, tem a ideia cura Andam para cá, andam para cá para baixo Olha, somos nós contra dois Calma, calma Está em cima O gajo dá-me Ele deve ter esse cara, dá-me minis Aqui tem minis, aqui tem minis Tem big shield Ah, tens big? Não Eu vou destruir o gajo Onde é que ele está? Não me perguntes Vamos fazer uma base Temos vai a cura, não temos Não Só temos um Eu tinha ali vantagens em baixo Espera Vamos para aqui Calma, calma O gajo foi abaixo? Ai, não foi nada Já está, já está Vamos para aqui Temos vantagens, temos todos Eu vou buscar as vantagens Está aqui o gajo Temos vantagens, quatro, duas Você quer te curas, Deriva Ah, está quieto Não consigo levar Eu não consigo levar eu não tomei eu não tomei só tinha um mesmo eu não tenho só que eu não tô aqui tá aqui vamos lá tá sur o gajo na cama eu tenho eu tenho bem a cor resiste mas há que bandagens filipe não sei eu sei tudo nosso o gajo construiu isto tem que ficar nosso não rodrigo cuidado ah não ele esta mais ou menos a soro eu gostei o que está ai ai o que eu disse que eu dava o bando a soro mano sério este gajo todo cagado por causa de merda poxa está de cagado vejo para a polícia vou botar em live o cagado o 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 pronto já fiz o não fizeram não fizeram não fizeram não fizeram não fizeram não fizeram agora eles têm o grappler e pronto como é que eles têm o grappler ai não por acaso não é boa fazenda não usei esse rio usei esse rio ai não a tua direita isso direita 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 esse rio ai está contra mim não não está esse aí está esse aí está está para ti ai é legal ou vai ao parque ou vai ao parque é melhor por favor ele foi para trás da casa não Felipe olha sobe sobe e vai a parque apá fogo o 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 É para ficar mais pequeno no avião A vista deles fica mais pequeno Próxima coragem Estou com medo que já estão a ver construções a mais 2 Só podia Bem a sorte Ah são 2, já foste Não foste nada Ai a minha mira Vem? Tinhas construído logo na hora Não tinha material Não Não Eu construí, tu não viste eu construí Se eu construís, eu matava esse cara Eu tenho Eu não tinha O que? É Ainda é tipo, vamos ver lá Vamos lá. Não existe Tá comendo arroz, feijão e faroa de linguiça Isso, cuidado O que é isso? O que é isso? O que é isso? Só quem perde Nossa, acabou aí Tem que ser todos Acho que 4 minutos da primeira partida Vamos abrir as caixas Vamos abrir as caixas Vamos abrir as caixas Para ver se pega Meu mesmo Meu mesmo Meu mesmo Meu mesmo Que legal Ai Vamos para o que é de tubarão? Não Vamos Vamos E at? Já sabia Ok vamos É bem da fase da minha também Eu sei todos os sitios onde eu vou escutar Em baixo, no quarto dele Na coisa da menstruação dele Não, na caixa da areia dele Ou na coisa do capitão Não Eu vou Não chorar muito logo Entendeu? Veste Veste Capanga Eu vou-me vestir ali Mas houve uma vez que eu quase morri por tipo Eu vesti-me de capanga E aquilo bugou E o capanga começou a dar tiros Eu morri de outra vez Quando eu estava a jogar contigo Não Não Eu disse Ai não, eu estava com a Miranda Tipo, eu vesti-me E enquanto Estava-me a vestir Lá vem que eu estava-me a atingir Ah, mas não foi assim Tipo, eu vesti-me Mas só que tu não me vestiu Foi, já sei Isso também já me apareceu Ah, calma Agora não estou a mear Ah, não está por cima de mim Não estou a mear Anda para aqui Acho que ele está aqui Está no quadro? Não Ele está aqui para cima Já sei onde ele está Ai não, os gays estão com ele Estão aqui Estão Estão mesmo aqui 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 Não! Como está cheio de shield? Estou destruindo um pouco no chão Dai, dai, dai! Não! Me matei! Ai que o capanguei em cima! Eu não me ajude, me ajude! Eu sei onde é que está o gancho no miásculo Ainda tem mais gancho? Não! O gancho que matou o miásculo Cuidado, tu estás a me traçoe Pois, eu não tenho material ainda por cima Eu matei esse capanguei Fiquei sem balas de... Matei um deles Matei outro Cura-te Rodrigo Ah, está aqui Caralho Posso ficar com... Posso ficar com o drop pelo menos Tá bem Pelo menos Olha porra! Não me dá para ter curado! Tenho mal a ver! Vem, porque eu estou com o deserto? Vamos! Faz isto! Estra mesmo, olha! Oh! Eu acho que é aqui gajo Eu acho que é aqui gajo Eu aposto por tudo que é aqui gajo Posso sniper? Ah ok, agora não vou Mais uma sniper SMG Cadê uma sniper? Já vou ficar a sair Só tenho eu não só Há ali mais, há ali mais Está onde? Está aí dentro É para deixar aqui um soldado Eu vou... Está aí Olha a zona Eu sei Apanhamos de helicóptero Eu tenho um lado de espera Apanhamos de helicóptero Que é muito melhor Ou vai saindo Ou vai saindo do yacht Vai saindo do yacht que eu apanho-te Estou a sobreviver aos capazes Já estou no cofre Ander Eu já estou aqui Ander 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 Como é que se faz? Como é que se faz? É tipo Chegamos ao fim Enquanto Tipo Ir para baixo Estar aí para baixo Estou sempre a puxar do greco Já não estão a ver Fica sempre assim Fica sempre assim Vamos caminhar Bora caminhar Ander Destrói, destrói, destrói E aí E aí Bem jogado Bora, 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 bora Eu vou estar no sniper Onde é que... Quantas balas tens de sniper? Eu estou com um 37 Eu estou com 13 Eu estou depois com um 5 E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou apanhar match Lá não tem match E aí E aí Seguir um gajo com grappler Ou vamos tentar matá-lo Estava dando mal Eu também Dá-me aí algumas bolas sniper Pessoa sniper para alguém JT Olha aqui Estava com quantas? Dá-me um jeito Já que é uma moda de suspensão Aonde? Minis Vou lançar isto Não 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 Ah Não Não Muito Não É 演idos Quero ver para que vai Não para cá Felipe Eu estou 666 A 393 237 Então eu dividi o teu Já está aqui tudo Ai não, de madeira ainda não Eu estou 664 463 348 Levei um arpão aqui É bem raro Mas é possível Oh Felipe vai levar minigun Não sei, só estou a pescar aqui Sou só a tomar Primeira Foi o primeiro jogador a pescar com um arpão Eu não percebo isso Aqui queres para o cofre Aqui queres para o cofre Tem um antes Estou a tomar Eu tenho Eu também Eu acho que não Vamos a nadar que é difícil de acertar até Mas já se acertaram-me Não sei mas não é Não sei mas não é Não sei mas não é Olha temos aqui Estes tivéssemos carna depois Olha já não há traps aqui Eu ia dizer que ia dar com os traps Ai Felipe olha para ali E eu não vi E eu não vi folha Tem que cuidar que há ligas Tem que cuidar que há ligas Tem que ter cabeça morres E que sortudo . Bem jogada parte 10 Ele fez Oh helicóptero Ai sei que não existisse picture Helicóptero Está ali E aí Ah só matou o gajo Eu não consigo ver ele, estou a sinal para o sol Aí eu vou a sinal para alguém A redirigamento é assim O que? Ai, estão ali Cuidado Nós três O Morato está todo bugado, ele deixa de mirar Vamos ao helicóptero Bora, bora, bora Ali não há gajo Vamos ao helicóptero O que é que é que é que é um helicóptero O que é que é que é que é que é um helicóptero Por acaso Mais uma coisa, pronto Opa, opa, oh não Desce Não, só, só Fonte A fonte Vamos colocar ali Drops Ali mesmo à beirinha O Felipe Desce 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 Só fica a ver se há gajo Será que dá para curar alguma coisa? O helicóptero O helicóptero Vai dar um pouco Ui buguei Aqui a gajo onde? Está aqui um miauco Deixa-o, deixa-o Helicopter Filipe Estou da montanha Tá quieta Storm! Não! Storm anda cá, anda cá amiga. eu gosto lá para nada porque eu tenho que perder outra vez a vida toda e não eu tava a 70 e não sei quanto de vida acho que é o novo também é mas eu tomei a é que eu acho cuidado para Deus já vi posso na palma o que é que este mirou automaticamente é um miasco o mais um atras da árvore olha caninho anda para aqui, anda para aqui não alimente anda deixa ele destrói que ele morra eu acho que é melhor não árvore isso eu tenho mais um não calma eu estou aqui ele vai fazer ele vai fazer box eu tenho um bocado tá aqui gajo eu sei que ele tá ai tem gajo oh mas não ta me descer de gajo tem mas ir para um sítio olha o barato o barato vai por trás olha bota lá eu vou estar aqui onde que estás eu vou morrer eu vou morrer eu vou morrer deixa-me ir olha para o teu filho olha tem aqui uma moeda eu vou morrer há aqui um drop eu estou-me a cagar literalmente para a moeda drop 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 onde é que ele é está aqui olha olha vai para lá fazer base já eu vou morrer aonde foi metade para trás outra metade para frente fogo Tem aqui minis, ai tu não, tu precisavas de minis, eu tinha Eu tava a dizer, se houvesse fogueiras Aqui mais um drop Mais um, agora vai sair Vamos, vamos, rápido Calma o boneco, corre Eu preciso, precisamos de 2 big shield Ui, arma Eu não quero levar Espera, vamos Ok, tu tens espaço Cura-me, cura-me Ai não Esqueces Estavas com a coradora de ataduras A bazuca de ataduras Vamos ficar aqui na box Vamos ficar aqui na box Obrigado, vamos ver, estou com cedo Eles estão a luta Tens bola de sniper, só tenho 12 Tens bola de sniper, só tenho 12 Ui, Felipe Só precisava dizer Toma Não, volta de um Não, é sempre uma Ai, como Não, não, tá quieto Não, não, tá quieto Espera, eu também tenho um Vai Calma, 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 calma Calma, calma Não, não põe, não põe, estamos bem aqui Estamos bem Ai, Jesus Aqui é tapa Espera Vamos fazer mais, vamos fazer mais Ou vamos subir ao airground Não, estamos bem, estamos bem Ai, tens alguma coisa de zumbi Não Não, pois Ou vamos dividir os nossos medias todos Cuidado, deixa-me fazer isto Já tá Ai, sim, vai, dá de bom Já vai Já vai Ah, Felipe sobe Claro Agora vou ter que acabar Então estamos aqui na nossa E não, pois vamos dar um tiro para destruir-se Mas vamos aqui Oh, 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 vamos só, 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 assim Assim é boa da ficha Eu gosto boa da assim, desta forma Não querias mais nada Não é, não é, não é, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Vamos ficar aqui O que, não Porra Eu recebi uma notificação Mas elas são sete, eu acho Tem tipo agora só os armas que queríamos Porque os gays estão ao nível alto Ah no Pronto Bota lá onde se pede Não, estou lá Já foste a andar Isso é pra ai cura-te cura-te Qual que é? Tu não tens minhas? Toma! Olha os meus pegando a bala Vai lá vai lá Destruiu-te! Cuidado! Destruiu-te! Mas não tenho minis para ti, eu acho que é melhor Olha eu tenho aqui um médico Quero escolher-te? Não tenho minis Não tenho minis Poxa Os minis Mas não guia! Olha eu vou lanchar ok? Eu gosto de fazer aquele bug Pois tá Tão fazer o bug Tão fazer o bug Eles também já sabem Eu não sei Tão fazer o bug Pronto Tão fazer o bug Oh bicho Eles Eles estavam no helicópter Eles é que quiseram tipo Afastar-se e morreram Não sei Eles se calhar Assim vão não fazer aquilo de plantando Quando se calhar se ele vier Olha o helicóptero ali Estás a ver? Eu já saí Eu estava ali bro O helicóptero a descer E eles todos Os itens todos Estavam a fazer o bug Olha se vienes queres fazer aquilo de plantando Tipo O que é? Isso não dá A coisa dá dois Eu pensava que só dá um E tipo na segunda zona Tira dois e continuas Sempre com 100 E depois põe para os peixes Já olha vou lanchar Expulsa Não expulsa nada Mete-se fora Espera Ok Já boa Eu só estou a perder fora Espera Eu só tenho Para sair do jogo Eu nunca mais sei Não lá sai logo Já saí isto mas só que sei o que estou jogando Jogando fora Mas eu só quero Quero O que é? O que é? Eu nunca masi Eu nunca maisi Eu nunca maisi Eu nunca maisi Eu nunca juntei Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Aplausos 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 Amém. 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 Pessoal chegamos ao final da live, espero que tenham gostado. Esqueci-me que estou em live. Até pessoal.